Motociclismo também é cultura. Existem vários livros voltados ao público motociclista e eu vou mostrar alguns agora pra você. Dá uma olhada. Na dica de leitura de hoje vou mostrar a vocês dois livros muito inspiradores. Ambos falam de viagens, mas com abordagens totalmente distintas. O primeiro se chama O Mundo é uma Roda, que traz crônicas e experiências vividas pelo renomado jornalista e motociclista Geraldo Tite Simões em sua trajetória profissional no motociclismo pelo mundo, narrada de uma forma super bem-humorada e divertida. O segundo é o livro Projeto Cinco Continentes, onde o empresário e motociclista Rafael Caran relata sua experiência percorrendo sozinho, de moto, durante oito anos, 60 países da América, Europa, Ásia, Oceania e África. Leituras imperdíveis para os amantes do motociclismo. Leituras imperdíveis para os amantes do motociclismo.